Agora todo assanhado, né? Chegou a Série B do Campeonato Brasileiro, olha o Grêmio chegando. Bola na frente, feito! Gol! Gol! Grêmio chega lá com o Pedro Rocha! Olha só que passe! Recebeu entre as águas, bateu na saída do goleiro Eduardo Martini. E Maicon com categoria deixou o Pedro Rocha na cara do gol para fazer o terceiro gol da equipe do Grêmio. Ganhando uma folga aí no placar, o Grêmio que saiu perdendo o jogo. Para o Chavante com o gol do Cleverson.